Então vamos pra cá, eu vou com pistolinha porque se aparece um filho da puta do nada, né, é melhor aí falando em filho da puta do nada. Caralho, ele me deu um tiro, nossa eu não matei nenhuma, isso também é engraçado, esse cara eu não bati uma vez, opa encoraçado, deixa eu mirar, deixa eu mirar no navio, deixa eu mirar no navio, cara. Não, eu não vou nascer até o navio aparecer, eu quero atirar um pouco do navio. Aí eu vou atirar em várias bandeiras, cadê o navio, cara? Eu não vou dar respawn enquanto não aparecer o navio. Cadê? Aqui. Agora deu uma vantagem, hein. Aqui, triângulo. Aqui, haha, eu vou até olhar mais de pertinho. Deixa eu ver, vamos jogar aqui bem... Bem na F, olha o tirinho vindo. Que lindo, que lindo, que lindo! Ninguém ali, mas olha ali na direita. Achei cara pra caralho aqui, ó. Atira? É, eu atirei no lugar errado, né? Era pra atirar um pouco mais pra frente. O problema é que eu não sei... Controlar o navio, tá ligado? Ah, agora eu tô conseguindo controlar, ó. Chegar mais perto da... Da base. Aí, ó. Agora sim, tô conseguindo, garoto. Caralho, que maneiro, véi. Deixa eu vir aqui e atirar um pouquinho, que eu tô afim. Vou ter que ficar de olho também nesses caras que vão querer... Olha ali, ó. Aí tá uma pegação forte na E. Eu vou jogar. Aqui na E. Porque aí se os caras tomarem essas duas bandeiras, aí é o problema, entendeu? Deixa eu dar um cover pra essa galera aqui. É, os caras aqui tão atirando, mas... Aí, consegui detonar um. Vai, cara. Atira! Olha isso, eles já detonaram toda a frente. E outra. Eu tenho todos os tiros. É, aí, ó. Tem esses caras das metralhadoras, cara. Muito errado isso. Eu tenho que virar com a minha câmera e... Vou ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha quanta gente. Vamos ver se eu vou matar gostosinha aqui. Eu tinha que ter atirado mais pra trás. Atira, 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 atira. Aí. Agora eu vou avançar aqui, né? Tudo bem que a gente tá perdendo, mas... Pelo que eu me lembre, é a primeira vez que eu tô... Aqui no controle, cara. Aí, porra, maneiraço, mano. Deixa eu tirar aqui pra dar um cover, né? Aí, ó. Se tivesse gente, mano, esse tiro ia ser certinho. Aí, ó. Tem os caras atirando aqui do lado, mas ninguém dos caras que estão com essa metralhadora estão atirando. Então, não tem muito o que fazer, né? Deixa eu ver se eu consigo o caminho aqui e virar. Aí, ó. Não dá mais pra... Eu não consigo. Aí, ó. É uma pena. Porque os caras das metralhadoras só estão preocupados em olhar lá pra frente e atirar lá, né? Deixa eu ver. É, por aqui também não dá. É, paciência. Deixa eu tirar aqui, ó. Que tem um pontinho vermelho. Parece ser alguma coisa. Eu vou ver se eu consegui ir atrás daquele maluco. Se eu acertar os dois mísseis com ele, já era. Basicamente, um cara nesse mísselzinho aqui que conseguiu fazer tudo. Ou seja... A gente perdeu o encorraçado por conta de uma lancha de um cara. A gente perdeu o encorraçado por conta de uma lancha de um cara. Tudo bem. Foi legal. Dei uns tirinhos lá e tal. Foi bacana. Ah, pelo menos eu ganhei Uma caixinha ali também Lógico que eu controlei Encoraçada Foi legal pra caramba Pô Tchau 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 Você tem dúvida que eu quero entrar? Graça Eu só queria pegar um aviãozinho aí Cara, não deu pra pegar um aviãozinho também Tchau 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 Tchau